Música Ceará ou Fortaleza? Está aberta a decisão do campeonato cearense. Uma festa maravilhosa incendiando o Castelão. As duas maiores forças do estado se enfrentando para decidir quem estará, quem sentará no lugar mais alto, quem será o dono do estado. É o clássico rei que você acompanha conosco na tela do Canal Gol. Autoriza Anderson Daronco. Passou por ele, Hércules por dentro, Marinho no peito, Lucero na briga, Raihan consegue cortar a defesa do Mozão, Lourenço briga, ganha, olha o chute, explode para cima da marcação. Gá com o perigo, vem subindo o Ailon pelo corredor direito, equipe do Ceará. Já botou para correr o Saulo Mineiro. Lourenço faz o levantamento, bola lá para o segundo poste, passa por todo mundo. Pelo lado esquerdo também. Ramon Menezes, levantamento, corta lá no alto o Tinga. Brigou por ali o Lucero com o Rai Ramos. O Marinho consegue ganhar de cabeça, colocar a frente. Foi para o chão e o Daronco pega a falta. Falta do Matheus Felipe em cima do Marinho. Fica a galera. Tinga está por ali. Zé Welleson desvia, corta a marcação lá no alto. Lá Vinga, para jogar bola para a área. Bola longa, desvio para trás do Hércules. Richard sozinho do Ceará, fazendo a sua festa. Bola longa, para brigar por ali. O Matheus Felipe, arbitragem mais uma vez, pegando uma falta em cima do Marinho. Matheus já ficou bravo ali, vão fazer o toque à frente. Rai Ramos levanta de perna canhota. Ailon por ali, Saulo também, de graça, tranquilo. Bola longa. Sobe o Saulo, desvia para dentro. Completa o serviço, Brits para afastar. Longa tentando chegar no Saulo. Ele desvia para trás. Bola do Richardson à frente. Corta a Brits. Levantamento à grande área. Vamos ver quem sobe. Não acha nada lá no alto, Matheus Felipe. Rai leva o Lucero com ele. Vai pelo corredor direito, Rai. Tentativa de cruzamento. Com o Cevich no meio do caminho, corta. Esse com o Sacha. De novo o Hércules. Leva a marcação do Mugli com ele. Linha de fundo para o Hércules. Rasteira. Sacha, Lucero. Sacha. Pode dar no gol. Sacha bateu. A bola passa cruzada à frente do gol. Para o Saulo Mineiro, pelo corredor esquerdo. Encara o lateral da grande área. Toma o tranco. Escapando a marcação. Saulo na trave. Seguiu com a sombra. Bola longa do Rai Ramos. Saulo Mineiro sobe. A bola fica dividida. Hércules briga. Olha o desvio para o Marinho. Consegue ganhar na linha de fundo o Marinho. Passou bem o Marinho. Espera do Ceará. Zé Welleson. Levantamento. Meia altura. Corta a Ailon. A sobra é do Bruno Pacheco. Aparece por ali o Ailon. Ele coloca para correr o Tinga. Vem-se embora. Marcação. Chegou atrasadíssimo ali o Brits. Comete a falta ali o Brits. Se projeta. Tem o Sacha infiltrando por dentro. Marinho no mano a mano. Escapou da marcação. Foi-se embora. Arbitragem pega a falta. Falta em cima. Perna direita. Ameaça Zé Welleson. Marinho levanta. Direto. Desvio do Lucero. É de São Paulo. Olha aí. Chegada perigosa. Sacha. Richard. Espetacular. Bola na esquerda para o Eric Pulga. Levantamento. A grande área passou do Saulo. Brigou o Ailon. Desvio. De Goiás para o Ceará. Levantamento. A grande área. Bola lá para o segundo poste. Corta o Tinga. É dois em cima. Rolou para o Matheus Bahia. Pode vir o levantamento. Buscando o Ailon. Ele desvia. Bola bate na marcação. Árbitro não marca nada. Ele deu falta do Ailon. Lateral da grande área. Rolou para trás. Lucas Sacha. Balançou o corpo. Bateu. Bola com desvio. Levantamento do Marinho. Bola longa para o segundo poste. Tinga. Desvia para dentro. Richard. Pelo lado direito. Bola para a Tinga. Tinga faz o levantamento. A grande área. Buscando o Lucero. Matheus Felipe corta. Aro da Ronco. Autoriza. Mugni. Levantamento lá para o segundo poste. João Ricardo. No corredor direito do Rai. Ameaçou o cruzamento. Linha de fundo. Rai Ramos. A bola bate na marcação. Sai. Levantamento. Bola a meia altura. O corte veio. Complementa o serviço. Brits. Devolveu. Bola para o Marinho. Já não valia nada. Nossa. O que ele gosta? Ele é liso, hein? Para cima do Tinga. Já passou. Matheus Bahia. Cruzamento. Rasteiro. Afasta com o Sevilla. 14 mil aparelhos conectados simultaneamente. Ailon. Cruzamento. João Ricardo. Salvara com o Zé Oellison. Zé Oellison gosta do tiro de média distância. Fora! Dispara um foguete. No Hércules. Boa bola entre linhas. Hércules tentou jogar no Marinho. Corta a marcação do David Ricardo. Qualidade de vídeo disponível. Dormiu. Richardson perdeu. Bola para o Sacha. Tentou soltar, mas ele se recupou o Tite. Olha a chegada perigosa do Lyon. Levantamento para o segundo poste. Desvio para dentro. Corta. Torres Anderson. Daronco. Let's go. Vamos nessa para o segundo tempo todo. Passou para o Matheus Felipe. Lucero é quem vai brigar. Aí Ramos dá o toque. Tinga sobe pelo corredor direito. Levantamento buscando o Lucero. Corte da marcação. Paz do Daronca. Pitar. Essa decisão não tem absolutamente nada a ver com a CBF. Desvio ali do Zé Oellison. Desvio do gol. Menos de 20 mil para 3 milhões. Saulo Mineiro. Olha o chance perigoso. Saulo. Golaço. Golaço. GOOOOOOOL. Tentou a tabelinha. 1-2. Lourenço. Por baixo. Corte do Bruno Pacheco. Parcial. Lourenço com ela. Encara a marcação. Ele disse que não houve nada. Bola para o Eric Pulga. Olha o Ceará vindo aí. João Ricardo. Fica com ela. O goleiro João Ricardo. Nas nossas casas parceiras mostrando para você as condições. Lucas Sacha. Lateral. Esperto. Fiada vai jogar, mas no veneno. A meia altura desviu no segundo posto. Olha a bola para dentro. GOOOOOOOL. O que seguir explorando as laterais do campo. Bola no corredor direito. Tudo igual. De novo. Vai pegar fogo. 1 a 1. Marinho recebe a falta. Arbitragem marca. Tem posse para o Fortaleza ali. No círculo central. Mugni chegou por baixo. O Hércules um pouco mais pela esquerda e liberaria aí o Sacha e o Zé Welleson no meio. Bola por baixo. Vem de novo o Tinga. Olha o Tinga. Richard espalma para dentro. Corta. O Ceará. Chance de contra-ataque com o Ailon. Vem subindo o Bozão. Por baixo é o Bruno Pacheco. Chega cortando. Arbitragem marca a falta. O Bruno Pacheco já tem cartão amarelo. Está fora. O lateral esquerdo. Tem levantamento para a área. Mugni fatiou. O João Ricardo de soco corta. David de Ricardo. David de Ricardo tenta a bola muito longa. Vai direto para as mãos do João Ricardo. Chutão pelo corredor. O momento nós temos ali. Agora que o Rai Ramos vai voltar para ajudar no corredor. Perde um pouco da pegada e recebe. A segunda o David de Ricardo. Mata no peito. Olha o Briz. Fora. Matou no peito do zagueiro. Recolheu para a perna canhota. Disparou. Ela parou. A abertura de jogo para o Pikachu. Dominou adiantando. Foi à frente. Pikachu. Richard foi lá embaixo. Eric Puga passou do primeiro. Passou do segundo. Bem ali o Tinga. O Tinga ficou para trás. Quase o Pikachu. A decisão do campeonato cearense será nos pênaltis. Alerta. O Matheus Felipe. O Richard de joelhos não olha. Matheus Felipe bateu. João Ricardo. Autorizado pelo Anderson Laroco. Partiu. Pikachu. Bateu. Richard. Castilho com a segunda batida do Bozão. Partiu Castilho. Bateu. João Ricardo de novo. Zé Welleson. Partiu Zé Welleson. Perna direita. Bateu. Gol. Do Fortaleza. Partiu Recalde. Correu. Recalde. Bateu. Gol. Moisés. Perna direita. Bateu. Gol. Ação. Vai para a bola. Lourenço. Bateu. Gol. Pelo Daronco. Tinga. Correu. Fora. Por. E Ramos. Correu. Bateu. Gol. Partiu. E Manol machuca. Correu. Bateu. Acabou.